Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Pra vocês não deixarem o like, galerinha Infelizmente, vocês não vão ver mais eu aqui, vocês não vão mais ver vídeos aqui no YouTube Então, por favor, deixa o like, galerinha, deixa o like, porque é muito importante mesmo E, bom, galerinha, amanhã, no dia 24 e no dia 25, galera, os vídeos vão sair mais cedo, tá bom? Vão sair mais cedo, amanhã, no dia 24, eu vou postar o vídeo, acho que meio-dia, à tarde, vai ser à tarde, tá ligado? Então, meu, mano, fiquem ligados que vai sair vídeo à tarde, porque, meu, à noite eu não vou estar em casa pra liberar o vídeo pra vocês Porque eu tenho a minha ceia de Natal, e vocês também não vão estar em casa por causa da ceia de Natal de vocês, tá ligado? Então, eu vou postar um pouco mais cedo, porque, velho, todo mundo merece uma ceiazinha de Natal, né? E, pra não deixar sem vídeo, eu vou postar um pouquinho mais cedo, pode ser? Então, velho, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Eu vou avisar lá na comunidade, então fiquem ligados aqui no canal, beleza, galera? Então, eu espero que eu possa contar com todo mundo aí embaixo É nóis, valeu, falou e tchau! Meu chaco Calma, 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 buruto, não se mexe Não se mexe, buruto, muito Tissasuki, vai, por favor Calma, 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 buruto, eu tenho que fazer umas coisas antes Esqueci, eu esqueci Ah, pera, calma Calma Fica calmo, entendeu? Ai, eu tô sentindo, Tissasuki, o meu chaco Ele vai acabar escondindo de vez, ele vai acabar escondindo Ó, o ventilador pra você, pra você ficar calmo por enquanto, pera aí Ai, pera aí com o ventilador, eu ia me acalmar agora, Tissasuki Eu sei, é só pra te refrescar, tá, calma Calma Isso aqui vai ser bom Ó, eu vou te explicar o que eu vou ter que fazer, tá? Eu acho que eu já era, Tissasuki, eu acho que eu vou... Não, 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 não Eu vou tentar fazer uma coisa diferente hoje O que que você vai fazer? Bom, lembra que eu consigo só tirar os dojutsu de você se tiver um... receptáculo, não é? Sim, sim Bom, porém, a gente não tem mais receptáculos Então quer dizer que... eu vou... Ainda mais... eu vou... Na verdade, eu até poderia fazer isso Só que... é muitos, 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 entendeu? Entendi, então quer dizer... São olhos poderosos, oi? Então quer dizer que eu não vou aguentar e vou acabar... partindo? Aí que tá, eu tenho uma solução, talvez Que solução? Eu não tenho o que fazer, Tissasuki Tenho vários olhos dentro de mim E... e isso vai acabar explodindo o meu corpo Meu Deus, como que eu vou falar pro Saruto? Como que eu vou falar pra Naomi? Como que eu vou falar pros meus filhos? Ah, Boruto O que? Você vai entrar... você vai tentar se mexer e vai tentar vir até aqui Mas como que eu vou ir até aí, Tissasuki? Eu vou tentar... eu vou te levar até aqui Ai, eu consigo... Ah! Não, vem cá Vem cá que eu vou te levar, vem O que que é isso? Ó, Boruto, tu vai ficar aqui, entendeu? Tenta se... 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 se segurar nas paredes E não cai, entendeu? Ah! O que que isso vai fazer em mim? Ai, meu Deus do céu Isso aqui, ó Vou explicar mais ou menos o que isso aqui vai fazer com você Isso aqui vai... vai converter os seus dojutsus em chakra E... pra onde vai esse chakra? Bom, eu vou... eu vou transformá-los aqui como... Bom... ah, você não vai gostar muito disso Por quê? Porque isso aqui vai pra meio que... pra esferas, pra ferramentas ninjas Entendeu? Sério, isso? Aham Tá, né? Fazer o quê? Melhor do que eu ir partir, né? Então vai... pode começar, Tissasuki Pode começar Ah, calma Deixa eu te colocar aqui, ok? Tá, vai... vai... Ó, vai começar, hein Vai começar Vai... Aqui 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 Tá vendo? Olha pra cá Olha no chakra Ai, meu Deus Isso Tá quase Meu Deus, é muito chakra Isso Aqui Isso dói muito Isso dói muito Eu sei, eu sei, eu sei Calma, calma Isso tá transferindo, só relaxa Isso Vai, que eu só acho que eu tô formando com isso Só falta mais um pouco Só falta mais um pouco Só falta mais um pouco Mais um pouquinho Quase Falta mais um... um por cento Ah, ufa Conseguiu Deu certo isso Consegui Vem cá Deu certo Bom, se você... se eu não tirasse urgentemente você Você ia explodir Tio Sasuke O que? Às vezes até eu me impressiono com você Eu faço de tudo pra te proteger Pois você é como um filho pra mim Novamente, você conseguiu me proteger Me proteger todo mundo que eu amo Ah Calma, buroto Agora relaxa Porque você ainda não tá Tem por cento Eu achei que eu ia Ter que partir agora Tio Sasuke Você achou uma maneira de me salvar Vou colocar um estabilizador nisso aqui Pronto Meu Deus do céu Como você... Ah Buroto, calma Não, não, não Não se estressa muito Ah Tudo bem Eu vou... Eu não vou me estressar Ah O que... Ah Eu tô... Eu tô bem Uhum Ah Ca... Ah Ah Que que... Meu Deus O que... Aquela coisa que tava acontecendo aqui não foi um sonho Realmente aconteceu Uhum Ah Tio Sasuke, os olhos não estão mais dentro de mim Ah Sente o chakra aqui do... 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 Do cubo Ah Tá tudo aí dentro? Uhum E que que você vai fazer com esse chakra? É, eu vou ter que dar pra aquele doutor lá Ele disponibilizou isso Só pro seu DS pra ele Ah Sendo que ele vai começar a fazer aquelas armas de chakra e tudo mais? Uhum Tanto que eu tenho uma coisa aqui bem legal, quer ver? Faz o seguinte, ó O que? Ó, é... Tenta soltar algum... Você tá fraco ou tá forte? Bom Eu não tô fraco ou nem forte Tô normal, sabe? Então vai Tenta soltar um poder em mim Qualquer? Aham Tá bom, então Vamos lá, então Tem que ir... Ah Mentira Que é uma luva que suga a chakra É Que nem o Rinnegan nas mãos Ah Eu acho Você sabe a minha opinião A respeito dessas armas Tecnológicas de chakra, né? Eu acho que um ninja tem que saber fazer as coisas Do que Usar uma arma Ai, para, Boruto Para Tá, ok A gente tem que falar Conversar mais Você já voltou ao normal Dá pra ver mesmo É, mas agora a gente tem um grande problema Tio Sasuke O que? Bom, você sabe que Ele conseguiu pegar meu chakra Então ele conseguiu reviver alguns outros tutsukes, né? Uhum Bom, na conversa que eu tive com ele Ele queria reviver tanto a Kaguya de volta Tanto o Momoshiki de o Sasuke Bom, a Kaguya Eu e o Naruto derrotamos muito tempo atrás Eu acho que A gente derrotou ela Ela não vai voltar à vida Você acha que ela não consegue voltar à vida? Eu acho que não Vocês selaram ela Ou vocês derrotaram ela mesmo? Basicamente as duas coisas Então vai ser quase impossível trazer a Kaguya de volta Isso é bom, né? Sim Porque pelo que eu já li, já vi sobre teorias A galera é muito forte, né? Em qualquer coisa temos isso aqui, ó E será que isso vai servir pra selar ela? Lógico, isso aqui é do Hagoromo É, mas o Hagoromo não era mais forte que a Kaguya, né? Não sei de nada Tá, mas a gente consegue, eu acho, fazendo isso Mesmo assim Mas o problema vai ser o Momoshiki, o Sasuke Você lembra o que ele era capaz de fazer, né? É, Momoshiki, juntando com esse cara Que tu disse que ele era muito forte mesmo Vai ser um grande problema pra gente Mas agora A gente tem que ficar esperto, Sasuke Porque ele viu que eu fugi Então bem provavelmente ele vai vir atrás da gente de volta Querendo ou você Ou querendo eu Ou querendo o Saruto Ou o meu pai, entendeu? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso Tá E... Então eu vou fazer o seguinte O quê? Eu vou agora lá falar com o doutor, tá? Eu vou dar esse cubo pra ele Tá Você fica aí Descansa um pouco mais Tá bom E você sabe que amanhã já é véspera de Natal, né? Uhum A gente tem que preparar a casa, tio Sasuke É verdade Tá, faz o seguinte Eu fico preparando, vai É, eu tentei preparar, mas, né? Aconteceu um problema Eu sei que tu mandou pra mim fazer isso Mas aconteceu uns problemas aí Tá, tudo bem Vai lá então, Sasuke Ai, ai Bom, eu não sou muito a favor dessas armas tecnológicas, né? Mas, querendo ou não, foi isso que salvou a minha vida Então acho que o mínimo que eu podia fazer é agradecer o doutor depois, né? Tá Onde que eu posso começar a decorar as coisas de Natal? Então, hum, deixa eu pensar Tá, eu preciso ir lá pegar os enfeitos, então, enquanto isso, né? Tá, deixa eu ir lá que eu acho que eu consigo fazer isso numa boa Ai, meu Deus Sempre pode piorar, né? Kawaki Kawaki, o que você quer aqui? Venha mostrar meu novo poderzinho Kawaki Eu precisava realmente conversar com você Por quê? Bom Eu descobri pra quem você trabalha de verdade Aquele Yotsutsu que você trabalha pra ele Não é você que dá as suas próprias ordens, né, Kawaki? Você tem medo Você falando de novo, isso parece um mochique, hein? Ai, Kawaki É tão engraçado como eu descubro as coisas de você mesmo Ai, ai, você finge que é o cara mais poderoso do mundo Mas trabalha pra um Yotsutsuki Como você consegue? Eu ajudei, tá vendo, Boruto? É bom que você pare de fazer isso Hum, você me ajudou Eu também vou te ajudar com alguma coisa Porque eu não tô podendo batalhar agora Tô meio que sem chakra, Kawaki Eu também vou fazer uma coisa Vou deixar você igualzinho eu Sem chakra também Isso não é legal, né? Droga, 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 droga Bom Eu tenho uma proposta pra você, Kawaki Já que você tá sem chakra Bom Seguinte Já que você tá sem chakra E amanhã é meio que o Natal O que você acha de você passar o Natal com a gente sem chakra, Kawaki? Todo mundo feliz, se dando presente Não Vamos, entra na casa Eu vou te dar um rasenga Você sabe que você não vai aguentar Eu vou te dar um rasenga Você não vai aguentar, Kawaki Você tá sem chakra Eu vou me achar que tem a trás do Vamos, Kawaki Pra casa, vai Não Sai daqui Pra casa Senão eu vou te dar um rasenga Sou covarde Vai pra casa Pra casa Não Pra casa Não vai me brigar Por que ficar com você? Eu vou te dar um rasenga? Já destrui sua família, já Você vai passar o Natal com a gente preso Vai, Kawaki Padarama Vai, Kawaki Você vai ver Você vai pagar por tudo que você tá fazendo agora Vai, entra aí Entra e vem aqui Você vai ficar preso dentro do banheiro Até a casa tá pronta Vem logo Dentro do banheiro E se sair Vai tomar rasenga Tá ouvindo? Boas festas Moroto